Eu sou Heloísa, sou de Araranguá, eu sou formada em fisioterapia e eu vim em busca de uma nova faculdade que não interferisse na minha carga horária de trabalho que eu tenho hoje. Então eu queria um curso que fosse facilitador e eu encontrei no curso à distância esse aspecto facilitador. Hoje eu posso participar das aulas uma vez por semana, tenho minha carga horária de trabalho 8 a 10 horas por dia e isso não interfere no meu serviço. Eu vim para a Unesc porque a minha primeira graduação eu já completei aqui na Unesc e foi uma experiência bem agradável, foi um curso bem interessante, foi bem positivo. Então eu não tinha dúvida da estrutura, da qualidade do ensino, por isso eu optei pela Unesc. Sempre que eu posso eu venho participar aqui do curso porque o nível também dos colegas é bem legal, a gente troca experiências. A maioria dos colegas já tem uma formação, outros que não tem já estão no mercado de trabalho e isso para mim também é bem interessante. E se eu não consigo assistir online eu também tenho a videoaula, por isso eu acredito que esse curso a gente se auto-organiza, sabe? Eu consigo estudar no horário que eu posso, a hora que eu posso. Então basta eu querer. A gente tem um sistema de tutoria, tem a apostila para acompanhar os estudos. Sempre que eu preciso eu ligo para o professor por telefone, ou é via e-mail, ou é via Facebook, ou é um bate-papo. Então isso tudo facilita o meu processo. Sempre que eu precisei resolver algum problema, sim, consegui. Via internet isso tudo me facilitou porque muitas vezes eu não preciso, né? Na maioria das vezes eu não estou aqui na UNESCO. Eu estou lá na minha própria clínica, eu estou no meu ambiente de trabalho, eu estou na minha casa e de lá mesmo eu consigo realizar o meu estudo. Por ser menos tempo, né? Mas a qualidade, tão boa quanto eu que já vim de uma faculdade presencial, tinha um curso de 5 anos, estou achando, assim, excelente a carga de horário, o nível de ensino. Está sendo bem aproveitado e outra opção de eu fazer esse curso aqui na UNESCO foi a questão do custo. Em relação ao curso presencial, esse curso é bem mais em conta. Então também isso para mim foi bem levado em conta, assim, o valor do custo do curso.